Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, o meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco. E hoje estamos aqui no quinto episódio do Mano da Chuva, e hoje vamos ensinar essa garota a saltar. Como podem ver, ela está no estábulo, já está se acostumando com lugares fechados. E isso é muito bom, porque hoje nós vamos viajar para uma épica que treina cavalos para saltar. E aí, vamos nessa? E aí, garota, como que você está? Ah, ela está uma fofura hoje, escovei ela ontem, está fofinha, limpinha. Vamos começar a equipar ela. Eu vou colocar o cabresto nela. E eu vou colocar as ligas de viagem para proteger ela na viagem, para evitar que ela bata as pernas nas paredes do caminhão. Muito bem, Chuva. Ela é bem comportada, gente, ela vai ser uma boa égua. Vamos nessa, Chuva. Como na outra vez a gente já ensinou e tirou o medo dela de caminhão e reboque, não vai ser difícil levar ela. Ela vai entrar tranquilamente, né, Chuva? Até porque tem um feno ali para a viagem, ela vai ficar bem confortável aqui dentro. Muito bem, Chuva. Se comporte aí. Eu vou fechar aqui a porta, para a gente poder viajar. Calma, Chuva, sem barulho aí dentro. Bom, eu não vou gravar a viagem porque eu vou estar dirigindo, né? Então, pessoal, até daqui a pouco. Galera, eu acabei de chegar aqui. Aqui é a hípica dos Morlands. Vou abrir aqui. E aí, Chuva? Foi boa a viagem? Com certeza foi. Estava enchendo o bucho de feno a viagem inteira, né? Olha como ela está tranquila, está bem relaxada. Vamos nessa, Chuva. Ela está estranhando o lugar, está relinchando bastante. Mas isso é normal, porque ela está em um lugar que ela nunca viu antes. Vamos levar ela para o estábulo. Opa, ela não quer entrar no estábulo. Não, tudo bem. Tudo bem, isso acontece. É um lugar novo, um lugar diferente. E ali pode estranhar mesmo. Calma, Chuva, tudo bem. Eu vou dar uma volta com ela aqui para acalmar ela e tentar de volta. Por mais que ela já entrou numa baia, ela não conhece esse lugar. E aí, Chuva, vamos tentar de novo? Vem, garota. Vem, pode entrar. Aí, agora foi. Boa, garota. Vou tirar o cabresto. Como estava muito calor na viagem, eu vou dar água para ela e aproveitar da feno para descansar essa noite. Ok, garota. Até amanhã. Descanse bem, tá bom? Eu aluguei um chalézinho aqui do lado do estábulo para poder passar a noite. E amanhã vamos treinar. Bom dia, gente. Mais um dia aqui no Daily Vlog. Ensinando a chuva a saltar. Já tomei meu café da manhã. Vou aproveitar e pegar umas cenouras aqui para dar para ela. E vamos nessa. A essa altura os tratados já devem ter dado a ração para ela. Bom dia. E aí, garota? Bom dia, tudo bem? Tá, trouxe uma coisinha para você. Muito bem, garota. Tá lambendo os bênçãos. Muito bem. Vamos escová-la e depois limpar os cascos. Ok, agora eu vou atrás dos equipamentos. Os equipamentos não são dela, tá gente? Tô pegando emprestado. Mas futuramente eu pretendo comprar uns para ela. Ok, eu vou colocar aqui no portão do estábulo enquanto eu vou preparar ela. Ok, vou tirar as ligas de descanso dela. Que ela inclusive viajou com as ligas, né? E vou colocar a cela. Essa cela aqui, na verdade, eu vou colocar um protetor de rim embaixo para protegê-la quando a gente for saltar. Bom, eu espero que ela se dê bem no salto. Manta, protetor de rim e agora a cela. Agora eu vou apertar bem a barrigueira para evitar qualquer coisa, qualquer acidente. Vou colocar as boleteiras e caneleiras para proteger ela. Hoje ela parece estar mais calma, já não tá extraindo tanto lugar. Ok, agora eu vou lá trocar de roupa e eu já volto. Até porque não dá para fazer um treino de salto do jeito que eu tô vestida, né? Desculpa atrapalhar o vídeo. Já conhece a Dark Rhetan? Ela tem tudo para você e o seu cavalo. Todo o equipamento necessário. As melhores marcas. Cavalos gostam de agrados. Que tal um doce e um bom banho? A Dau Equestrian, a loja para você e o seu cavalo. Perfeito. Muito bem, garota. Tá pronta para ir? Eu vou colocar a cabeçada. Perfeito. Então, vamos nessa. Bom, eu vou dar uma volta aqui pelo Aras para conhecer e explorar um pouco enquanto a professora não chega. Vamos nessa, garota? Aqui é onde eles competem em corridas. Eu nunca participei. Quem sabe um dia a gente coloca a chuva para correr aí. Não é chuva? Ok, vamos continuar. Lá é a praia. Ela ainda não gosta muito de água, então nem eu vou forçá-la a ir para lá e ficar se assustando. Não quero que ela tenha uma experiência meio estranha hoje. Eu quero que ela fique bem calma para treinar saltos. Muito bem, chuva. Vamos continuar e ir para a pista. Aqui eles têm duas pistas. A pista quadrada, que também é de salto. E também tem a pista do curral, que é para onde a gente vai hoje. Bom, enquanto minha amiga não chega, que é ela que vai dar aula, ela é professora de hipismo. Eu vou começar a aquecer a chuva. Eu vou dar uns passos aqui. Vou começar a dar meus trotes e galápicos. Vamos, chuva, trote. Vai. Boa menina. Vou começar a passar ela pelos obstáculos para ela se acostumar com os lugares, os ambientes, os objetos em volta dela e não se assustar. Boa menina. 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 Ok, vou tentar acelerar o trote dela agora Pra depois galopar Vamos, garota, vamos Isso, muito bem Ela é muito inteligente Ok, garota Calma, agora devagar Quero passo agora Ok, já trotamos bastante Vamos galopar então, né garota Ok, galope Isso, pegou na mão certa Boa garota, vamos nessa Ok, galopamos, trotamos A professora já está chegando Oi professora, tudo bem se eu gravar? Oi pessoal do vídeo, tudo bem? Nossa, que fofura essa égua É bem raro ver um cavalo Pinty horse nas pistas de sal Bom, como a chuva ainda está iniciando Agora, nós não vamos pegar Pesado com ela Vamos tentar fazer ela saltar alguns pulos baixos E quem sabe, se ela for bem Nós podemos criar um percurso Para ela saltar hoje mesmo Muito bem Eu quero que você passe a galope Pelas varas no chão Para a gente ver como ela reage Ao passar nas varas Ok, chuva, vamos Galope Calma, calma agora Passa certo Um, dois, três, quatro Boa menina Muito bem, Lucy Tá, agora eu quero que você passe ao trote no X Ok, vamos chuva, vamos Opa, calma, calma chuva Calma, calma, tá tudo bem Ela vai aprender Olha, tenta de volta E quando eu pedir para você aumentar a velocidade Você coloca a perna nela Para ela entender que precisa ir, tá bom? Eu vou ficar aqui do lado do obstáculo Para ela não tentar desviar dele E faça uma curva bem feita, viu? Agora, Lucy Perna nela Manda beijo para ela galopar Vamos chuva, vamos Vamos Isso, boa garota Isso, boa garota Ela pula sobrando Com certeza vai saltar muito bem Quando pegar prática Agora eu quero que você salte a linha vertical com o Oxer Lembrando, ali dentro cabem dois lances Segure bem as rédeas E dentro do duplo pressione o pé Para ela não refugar o Oxer Solta a chuva Um, dois, isso Muito bem, garota Muito bem Ela já entendeu o que precisa fazer Que tal fazermos um percursinho Beleza Você vai saltar o primeiro X que você pulou Depois a linha de dois X Lá no outro lado da pista Depois vai pular o duplo de vertical e Oxer Por fim, a cancela que está no lado do duplo Ok, vamos começar Vamos chuva Vamos Um, dois, três, quatro Vamos chuva Continua galopando Agora o duplo de X Vamos chuva Um, dois Boa Muito bem, Lucy Essa égua tem futuro no esporte, viu Olha, ela pula os obstáculos sobrando a altura Nossa, olha só como ela está começando Bom, eu acho que está bom por hoje Violeta, muito obrigada por ajudar a chuva a saltar hoje Ela aprendeu muito bem Com certeza vai ser uma ótima saltadora Ah, que nada Foi um prazer dar aula para vocês Bom, vou dar aula para os próximos alunos Mas te vejo por aí Até mais Muito bem, chuva Vamos? Já podemos descansar Enfim, pessoal Eu já tirei os equipamentos da chuva E já duchei ela nas pernas Para tirar o excesso de areia Agora estou deixando ela secar aqui no solzinho Enquanto degustam um bom pasto Eu agradeço muito o apoio de vocês nesta série Bom, me aguardem para a surpresa que estou preparando para vocês No próximo episódio O vídeo foi esse Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal E acho que é isso, pessoal Um beijo e tchau Um beijo e tchau Tchau Tchau